Será que você sabe como que faz para investir nas vacinas contra o coronavírus? Sim, isso é possível! Todo mundo sabe, né? Tem um monte de empresa por aí desenvolvendo vacina contra o coronavírus em vários países do mundo, principalmente Estados Unidos, Europa e Ásia. Mas tem vários projetos no Brasil também. Agora, o que pouca gente sabe é como que faz para investir nas ações dessas empresas, talvez em ETFs, talvez em BDRs, para ganhar e lucrar com o desenvolvimento das vacinas pelo mundo. E aqui um pequeno spoiler, tá? Warren Buffett também está investindo em algumas dessas empresas. Nesse vídeo, então, eu vou te contar como que você pode fazer esses investimentos. O meu nome é Bernardo Pascovici, sou fundador do IEB, que dá nome aqui ao canal. Uma plataforma totalmente gratuita e online para você encontrar e comparar os melhores investimentos. Importante você saber que todos os investimentos que eu mencionar nesse vídeo têm propósito somente de educação financeira. Não é para você fazer um investimento por conta desse vídeo, tomar uma decisão ou entender como recomendação. Vou contar para você nesse vídeo três formas diferentes para investir nas ações ou nas empresas que estão desenvolvendo as vacinas pelo mundo. Então, vamos começar. Forma número 1. Comprando diretamente as ações estrangeiras dessas empresas negociadas nos Estados Unidos, na Nasdaq principalmente. A maior parte das empresas farmacêuticas, empresas de tecnologia biológicas, biotechs, elas são listadas na Nasdaq, nos Estados Unidos. Mesmo aquelas que não possuam sede nos Estados Unidos, como é o caso da BioNTech, que é sediada na Alemanha, ela possui ações ou negociações na Nasdaq nos Estados Unidos. Para você conseguir fazer esses investimentos, você precisa de uma conta aberta em uma corretora estrangeira. Então, você não consegue comprar por meio do Brasil as ações diretamente dessas empresas estrangeiras. Você precisa de uma conta nos Estados Unidos, manda dinheiro do Brasil para os Estados Unidos e usa essa corretora para fazer as compras. Quais são essas empresas farmacêuticas? Eu vou te passar as principais, inclusive o ticker delas, o código delas na Nasdaq, para você, eventualmente, se tiver interesse, comprar. E vou precisar colar, gente, porque tem vários nomes aqui, alguns mais fáceis, outros mais difíceis. Então, vamos lá. Começando. Primeiro, AstraZeneca, desenvolvendo a vacina em parceria com a Universidade de Oxford. Você compra, o ticker é AZN na Nasdaq. Segunda, Johnson & Johnson. Na Bolsa de Nova Iorque, a NYSE, N-Y-S-I, o ticker é JNJ. Os tickers nos Estados Unidos são muito fáceis. Esse é o ticker da Johnson. Terceira, Pfizer, que está desenvolvendo a vacina em parceria com a BioNTech. É a primeira de todas as empresas, a única que começou já o processo de vacinação com uma campanha pública, é a Pfizer no Reino Unido. A Pfizer é negociada também na NICE, em Nova Iorque, ticker PFE. Uma outra aqui, Inovil Pharmaceuticals. Nasdaq, essa é na Nasdaq, ticker I-N-O. Moderna, Moderna, que desenvolve também uma vacina, uma das mais importantes do mundo, ticker na Nasdaq, M-R-N-A. Próxima, Novavax, ticker na Nasdaq, N-V-A-X. Outra aqui, Vexort, Nasdaq, V-X-R-T. E a última que eu selecionei de ações estrangeiras, na Nasdaq também, a Gilded, é Gilded Sciences. Eu não lembro o nome como fala direito. Acho que é Gilded Sciences. Nasdaq, ticker G-I-L-D. Tá bom? Então, essas são as principais farmacêuticas aqui, negociadas nos Estados Unidos, que você pode comprar as ações diretamente. Então, por exemplo, a Pfizer começou a campanha de vacinação no Reino Unido, Estados Unidos diz que vai aprovar a Pfizer nesta semana ou na próxima. O Brasil está negociando com a Pfizer. Quero ter uma exposição e quero investir na Pfizer. Você pode comprar as ações diretamente da Pfizer na Bolsa de Nova Iorque, com o ticker que eu te passei. Essa é a primeira forma. Forma número 2 de investir nessas empresas por meio dos nossos lindos, maravilhosos e incríveis BDRs. Sim, por meio de BDRs, você consegue ter uma exposição a várias dessas. Não são todas, tá? Mas algumas, talvez as mais importantes, você tem sim BDRs. E olha aqui, selecionei para vocês. BDR da Moderna, M1RN34. BDR da AstraZeneca, A1ZN34. BDR da Pfizer, PFIZ34. BDR da BioNTech, B1NT34. BDR da Johnson, JNJB34. E BDR da Guild Sciences, GILD34. Então, você encontra várias dessas empresas com possibilidades de investimento por meio de BDR. Aí você não precisa abrir uma conta numa corretora estrangeira, não precisa enviar o dinheiro do Brasil para os Estados Unidos por meio de uma operação de câmbio. Você, por meio da sua corretora aqui no Brasil, compra esses BDRs. E aí, está exposto ou exposta às empresas que estão desenvolvendo as principais vacinas do mundo. Essa é a nossa forma número 2. Forma número 3. Eu acho que talvez seja mais interessante em alguns pontos, mas em outros pontos mais difíceis em termos de liquidez, que é você comprar ETFs. Tem vários e vários ETFs, alguns criados neste ano, mas vários ETFs com exposição a índices, ou na verdade que acompanham índices, com exposição ao mercado de farmacêuticas e de empresas de tecnologia na área da saúde. Então, o que eu gosto muito dos ETFs, eu sou um grande, grande fã dos ETFs, que ao invés de você se preocupar em analisar cada uma dessas empresas que eu mencionei, fala, puxa, qual será que está mais avançada em termos de desenvolvimento da vacina? Qual já tem contratos com países pelo mundo para vender a vacina? Diferenciais de tecnologia? Pô, eu não sou médico, eu não sou da área, eu não entendo bulhufas disso. Não entendo bulhufas. Será que não é melhor eu comprar um ETF que vai acompanhar um índice exposto ao setor de farmacêuticas de forma geral? E aí, com gestores ou com especialistas nesse índice para fazer a melhor composição, para escolher qual tem maior peso, qual tem menor peso? Talvez. Talvez sim, talvez não. Eu gosto muito de ETFs, não é uma recomendação, eu gosto muito de ETFs, mas fica aqui uma possibilidade a mais para você investir. Eu selecionei quatro ETFs diferentes. Dois são mais genéricos e dois foram criados em junho de 2020 justamente para ter uma exposição ou para ter uma posição relacionada às vacinas do coronavírus. Vamos lá, vou passar de forma breve aqui com vocês. O primeiro ETF que eu selecionei chama iShares, ele é da BlackRock, que é a maior gestora do mundo, US Pharmaceuticals ETF. Ele tem uma exposição a companhias nos Estados Unidos que desenvolvem vacinas, vacinas de forma geral, não focada somente no coronavírus, mas vacinas de forma geral. E ele segue um índice do Dow Jones, que é o Dow Jones US Select Pharmaceuticals Index. Então é um índice do Dow Jones focado nesse segmento de farmacêuticas. Maiores posições do portfólio, 21% Johnson, 17% Merck, que também está desenvolvendo vacina, 7% Viatris, 4% Pfizer. Então você comprando esse ETF automaticamente já está exposto a várias farmacêuticas diferentes. O que é interessante desse ETF? Ele é um dos maiores do setor e ele tem um total de ativos sob gestão de 342 milhões de dólares. Se a gente colocar isso vezes 5, dá mais de 1,5 bilhão de real. Ou seja, é um ETF com bastante ativo, bastante volume sobre gestão, bastante dinheiro sobre gestão, o que é bem interessante para você poder comprar e vender facilmente. Isso aqui vai ficar mais claro daqui a pouco. E o ticker, o código de negociação do primeiro ETF, é IHE. Tá bom? IHE. Segundo ETF que eu selecionei é o S&P Pharmaceuticals ETF, ticker de negociação XPH. Ele segue o índice S&P Pharmaceuticals Select Industry. Então ele segue esse índice do S&P, não é do Dow Jones como primeiro do S&P, representa as principais farmacêuticas do setor do S&P, do índice S&P. A gente pega o S&P e aí seleciona as principais farmacêuticas do índice, criou esse outro índice de farmacêuticas. maiores posições, Reata, não sei como fala, Reata Pharmaceuticals, com 5%, Pfizer com 5%, Royalty Pharma com 5%, Viatris, de novo, que apareceu no primeiro ETF com 4%, Cataland com 4%. Tem um total de ativos sob gestão de 256 milhões de dólares, mais de um bilhão de real. Também um volume bem relevante, bem grande e interessante para você conseguir comprar e vender esses ETFs na bolsa de acordo com o seu interesse. Esses dois primeiros, como eu mencionei, são mais genéricos. O terceiro e o quarto, aí eles foram criados especialmente para o coronavírus. O terceiro, ele chama ETF, Managers, Treatments, Testing and Advancements. E o código, o ticker dele, enfim, é meio sádico, é germ, que em inglês significa germe. Então, o ticker desse ETF é germe. Tá? Ele foi desenvolvido para dar exposição a companhias de biotech, então de desenvolvimento de inovações na área da saúde, diretamente engajadas na criação de testes e de tratamentos para doenças infecciosas. Então, ao contrário das outras que desenvolvem vacinas de forma geral ou tratamentos de farmacêuticas de forma geral, aqui o foco é especificamente desenvolvimento de tratamentos e testes contra doenças infecciosas, que é o caso do coronavírus em 2020. Esse fundo foi criado em junho de 2020, é muito, muito recente, não tem nem seis meses. Maiores posições do portfólio, Moderna com 12%, Biotech com 9% e Curevac com 7%. Depois, Quest com 5% e a Laboratory Corp America com 5%. Aqui é um ponto que me preocupa um pouco. O volume total de ativos sob gestão, 59 milhões de dólares. Dá 250, 280 milhões de reais. Então, lembra dos outros? 256 milhões de dólares, 342 milhões de dólares, eles têm só 59 milhões de dólares. Então, tem um volume muito menor sob gestão. Ok, ele foi criado recentemente, mas se você quiser comprar ou vender esse ativo na bolsa, você pode ter algum problema de liquidez, alguma dificuldade. Então, achei o total de ativos sob gestão bem baixo. E o quarto tem menos ativos ainda, o que é mais preocupante. O quarto é o PACER, BioThreat Strategy ETF. E o ticker é VIRS, que é uma abreviação para virus, que é vírus em inglês. Então, o primeiro é germe e o segundo é vírus, tá? Os tickeres de negociação. Ele acompanha o LifeSide BioThreat Strategy Index para investir em empresas americanas e estadas cujos produtos ou serviços ajudam a proteger e a recuperar contra doenças humanas de forma geral. Agora, esse ETF eu achei bem estranho, sabe? Porque ele tem vários pressupostos aqui, vários focos de atuação. E um deles é esse daqui, ó. Enable Technology to Benefit Work and Stay at Home Mandates. Ou seja, está basicamente falando que ele pode investir, que na verdade o índice é composto também por empresas tecnológicas que ajudam você a ter uma melhor experiência trabalhando de casa. E quando ele tiver composição, olha só, maiores composições desse ETF. NVIDIA, 8%. Amazon, 6%. Netflix, 5%. Walmart, 5%. Zoom, 4%. Não tem nenhuma farmacêutica aqui nas mais relevantes. Então, ele é muito mais um ETF voltado a 2020, ao período de ficar em casa de quarentenas, do que uma exposição a empresas que possam continuamente desenvolver vacinas ou tratamentos contra doenças infecciosas. Achei esse ETF bem estranho, viu? Bem, mais ou menos, assim. E o total de ativos sob gestão, só 5 milhões de dólares. 25 milhões de reais. Isso é muito, muito pouco. É muito pouco. Realmente, se pode ter grandes problemas de liquidez para comprar ou vender as cotas desse ETF. Um ponto muito importante, que esses 4 ETFs que eu mencionei, eles são negociados somente nos Estados Unidos. Ainda não existem BDRs de ETFs abertos, disponibilizados para pessoas físicas, de forma geral, desses ETFs. Então, para você conseguir investir, você também precisa de uma conta em uma corretora estrangeira, uma conta aberta nos Estados Unidos para fazer essas negociações. Você não consegue fazer isso diretamente do Brasil. Bom, passando por essas alternativas aqui, recapitulando, ações estrangeiras e farmacêuticas, BDRs e farmacêuticas e ETFs. Enfim, você escolher o que faz mais sentido. Eu tenho alguma preocupação de que você não consiga, e eu também não consigo, não que eu seja melhor do que você, mas eu não consigo decidir exatamente, ou analisar qual empresa está mais avançada, qual tem os melhores tratamentos. Não me dedicaria meu tempo para isso. Se eu quiser ter uma exposição ao desenvolvimento das vacinas contra o coronavírus pelo mundo, então eu não utilizaria nem o BDR, nem as ações estrangeiras diretamente. Eu iria provavelmente para um ETF. Dos ETFs, os dois últimos têm ativos sob gestão em um volume muito, muito baixo, que me preocupa em termos de liquidez. Então eu iria provavelmente para um dos ETFs do S&P, ou do Dow Jones, da BlackRock, ou o outro que eu mencionei. Agora lembra que nada disso é uma recomendação de investimento, tá? Não é para você fazer o que eu estou falando. Estou falando que eu, Bernardo, faria, mas eu não tenho nenhuma posição nesses investimentos, e também não pretendo. Estou só te contando como que você pode investir nas vacinas contra o coronavírus. Agora você precisa clicar no botão aqui embaixo para se inscrever neste canal do IAB no YouTube, porque no próximo domingo começa a série aqui no IAB especialíssima de melhores investimentos para 2021. A gente está conversando com muita gente diferente, gestores, banqueiros, corretores, influenciadores, especialistas de investimento, para trazer o melhor conteúdo do Brasil para você investir melhor em 2021. Então se inscreve, que no domingo começa essa série incrível do IAB. Espero que você tenha gostado desse episódio. A gente se vê domingo, então, no início da série de melhores investimentos para 2021. Obrigado, um abraço e até lá. Tchau! Está aparecendo aqui ao lado o vídeo que eu fiz sobre a performance da minha carteira de investimentos em novembro de 2020. Clica aí para você saber como que foram os meus investimentos.